Música Bonjour gente! Olha aqui de volta como eu prometi para o meu quarto capítulo dessa batalha do primeiro emprego na França o mundo do trabalho na França como vocês sabem eu fiquei na história do concurso que eu tinha conseguido para entrar na escola e depois com muita procura eu encontrei o lugar de estágio o lugar onde eu ia fazer minha alternância porque a escola era obrigatória que eu esteja no meio do trabalho e ao mesmo tempo na escola então pronto! comecei tudo isso vocês viram eu estava naquele centro que acolhe pessoas deficientes deficientes gravemente deficientes que se chama M.A.S. Maison d'Aquilio Especialisé onde durante dois anos eu pude trabalhar com adultos, autistas imc, inferno, motriz, cerebral, com deficiências intelectuais do que intelectual, deficiência intelectual grave ou leve média, média e grave é a população que são acolhidas neste tipo de estabelecimento aqui na França adultos pronto! aí eu fiquei lá e faltava a história do 45 quilômetros como era que eu ia fazer os 45 quilômetros e como eu ia pagar o meu segundo ano né não? então pronto! o mês de setembro chegou o mês de setembro começa o ano letivo escolar aqui na França que vai de setembro ao mês de junho e o mês de julho e agosto são as grandes férias aqui na França né? pronto! então eu comecei a trabalhar neste centro esperando o mês de setembro né? e então o mês de setembro chega como vocês sabem eu ainda não tinha habilitação nem tinha carro pra me locomover e tinha que fazer 45 quilômetros então pronto! fui o primeiro dia uma amiga minha que é martiniqueza que trabalha amiga não colega primeiro colega porque colega aqui é aquele que trabalha com você e amiga é aquele que você tem estima né? então pronto! Geni se tornou minha amiga porque a estima eu tenho muita estima por ela ainda hoje a gente é amiga e Geni que é martiniqueza trabalhava já neste centro né? e ela me propôs de me levar o primeiro dia de escola ela pegou o carro dela e foi ela me deixou lá pra o meu primeiro dia de escola e depois ela vem embora e eu estava censada de voltar de trem a gente tinha combinado isso então pronto! eu chego meu primeiro dia de aula super feliz naquela a gente era 45 pessoas em formação e eu comecei meu dia de formação e de repente eu vejo alguém na sala que eu conhecia eu digo eu conheço esse cara e no momento da pouso de la pouso café pipi eu fui ver ele ah mas você está fazendo a formação não sei o que conversa vai conversa vem aí o professor soube que ele morava em Bové na cidade onde eu morava e que vinha em formação durante esses dois anos então eu perguntei pra ele se não era possível de de fazer o caminho com ele durante o período de regrupamento em formação aí sem problema nenhum o Thierry me me levou durante um ano porque quando eu comecei a formação no mesmo momento eu eu entrei numa autoescola e rapidinho eu consegui o que muitas pessoas não conseguem aqui tem muita gente que tem dificuldade que é de passar o teste psicotécnico né quando a gente faz o exame pra habilitação passei o teste psicotécnico e o mês eu comecei minha formação em 94 e em 1995 o 18 de outubro dia do meu aniversário era o dia de meu exame da autoescola né o exame de direção porque o psicotécnico eu já tinha conseguido da primeira vez que eu passei eu consegui aí pronto passei no dia do meu aniversário vou super nervosa tinha dois candidatos tinha uma menina que ia passar depois de mim e eu comecei a conduta um dia de neblina tinha muita neblina eu me lembro meu Deus eu não sabia nem limpar o retro les essuiglass não sei como é que tem les essuiglass eu não sabia nem botar em marcha mas fui e no final de 40 minutos de direção a a pessoa que era responsável de dar o exame só fez assinar tac 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 que ela me entregue eu ainda na direção ali esperando o resultado pensando que tinha cedo aí que eu não sabia nem ligar o negócio aí pronto eu recebi meu famoso papelzinho rosa papel rosa que tem aqui quando a gente consegue ganha esse papel rosa pronto aí ela me deu meu papelzinho rosa e eu pronto pronto com minha habilitação pra fazer meus caminhos fazer o que eu quisesse e com um tempinho bem pouquinho eu comprei um carro que foi meu show 2 depois disso meus carros eu repito caem nos pedaços porque eu não me responsabilizo mas esta Peugeot 104 la Peugeot 104 que de 1976 era meu show 2 e no final de semana eu passava o polimento pra brilhar que ela brilhasse ela lavava os pneus tudo tudo era muito limpo botava aquelas decoraçãozinhas pra sentir bom dentro do carro olha aquele xodá aquele amor com esse carro passei eu acho que eu passei uns 2 3 anos com esse carrinho foi ah meu Deus do céu vou botar um imazinho pra vocês ver o que é a Peugeot 104 pronto e aí o ano já tinha se passado que o TR me levava todos os dias e a partir do ano seguinte mês de outubro era eu que conduzia o TR aí a gente dividiu o tempo da gente os 2 anos de formação desse jeito pronto e entre tempo no meu trabalho o famoso diretor do cachimbo que me recebeu quase deitado no pirô dele foi embora aí pronto aí eu estava preocupado de que estou lascado o cara foi embora era ele que sabia da minha situação que tinha pagado meu primeiro ano de formação e agora que é que eu vou fazer mas pronto a vida continuou e tem uma diretora que chega eu não me lembro mais dessa mulher mas eu não me lembro não vou nem dizer o nome dela ela chega e revoluciona bota o pessoal pra fora um dia de noite ela chegou as duas pessoas que normalmente ficar a noite todinha porque é um um acolho 24 sobre 24 então as duas pessoas que eram sensadas de ter ficar acordada de noite um dia essa diretora chega bota encontra essas duas pessoas bem arrumadinhas com um bocado de cobertor dormindo na frente da televisão pronto ela começou assim botou essas duas pra fora depois botou muita gente fez a maior reforma dentro do estabelecimento inclusive duas pessoas que não tinham passado esse concurso que tinha escrito no contrato que elas tinham dois anos pra passar o concurso não conseguiram teve que ir embora porque morrem de pena depois a gente ficou amiga uma delas a gente ficou amiga se a gente se encontrava na cidade nas festas a gente se encontrava porque a gente foi e contava no mesmo grupo de pessoas pronto mas ela nem continuou mais nesse meio e foi a maior revolução essa diretora muito autoritária muito rígida né mas o momento de negociar meu segundo ano de formação pra pagar minha formação chega e eu tenho que encarar a fera e finalmente graças a Deus ela aceitou de pagar meu segundo ano mesmo se ela criticou o diretor dizendo que ele não poderia ter feito isso de me pagar somente um ano mas pronto eu a essas alturas não queria mais nem saber de nada pague minha filha e pronto eu continuei minha formação continuei minha formação meu segundo ano pago pelo estabelecimento pronto aí tudo estava tranquilo o carro e a formação paga em totalidade pronto aí os dois anos passaram super contenta aprendi muita coisa foi lá que eu eu aprendi a escrever mais pouquinho né porque o francês não é em dois anos que de formação além do mais mas eu tinha tanto que escrever eu tinha que escrever fazer minha monografia a partir do segundo ano eu comecei minha monografia e fazer os rapores de estágio porque eu fiz dois rapores de estágio pronto e assim foi eu aprendi muita coisa foi a formação que eu mais gostei da minha vida foi a formação do nível mais baixo que eu consegui né mas foi a que eu mais amei eu adorei porque foi lá meus primeiros meus primeiros encontros com o mundo do trabalho com os colegas do trabalho escrevi demais escutei demais e falei demais o francês então pronto esse curso além de me dar um diploma pra trabalhar né encontrar um emprego um diploma profissional eu aprendi muita coisa foram dois anos maravilhosos e aí durante esses dois anos eu tive que fazer um estágio era um mês de estágio um dos estágios se passou em escola maternal aqui na França no bairro onde eu morava né fui passar um mês trabalhando com a gurizada de dois anos que tava começando a estudar então passei um mês não gostei de jeito nenhum não eles eram mal criados sério e mexe demais a gurizada e não gostei enfim não gostei desse estágio e meu segundo estágio que eu adorei que foi difícil de negociar porque quando eu propus isso a famosa diretora da escola madame melmana eu fiz meu projeto para o meu segundo estágio e ela disse e era e se passava no Brasil numa instituição lá em Campina Grande que se chama CAS CAS centro de acolho para crianças excepcionais lá em Campina Grande sim um dia uma das minhas colegas um cheirão bem grande em todo mundo que eu aprendi também muita coisa e que também me ajudou no final da minha formação pronto aí eu disse a madame que queria fazer meu estágio no Brasil ela disse não você orquestion vou na lei jamais partir no Brasil aí não tem não você não partirá no Brasil porque ela dizia que eu ia para a praia ficar no sol me bronzear o tempo que os outros colegas estavam trabalhando aí eu disse não 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 faça confiança em mim tatatata eu sei que eu fui embora para o Brasil fiz meu estágio mais de um mês no Brasil e pronto voltei cheguei continuei minha monografia porque minha monografia de fim de formação tinha que fazer uma monografia enorme 25 folhas e eu escolhi e eu escolhi o tema de epilepsia a epilepsia fiquei craque no sujeito dominava o sujeito sabia tudo todas as atitudes até na frente de uma pessoa fazer uma crise sobre o mecanismo né evoluiu muito depois aí hoje eu acho que eu não estou mais nem na pauta não estou mais nem atualizada aí pronto fiz minha monografia terminei meu ano passei na frente do júri e o dia do júri chega para poder a obtenção do meu diploma e eles me fazem duas uma duas questões sobre minha monografia sobre a epilepsia eram três juros e tal e tudo foi baseado esse baseado no meu rapor de estágio do Brasil do CAS eles adoraram porque eu também botei muito coração quando eu falei nesse estágio porque tem uma cena que eles até comentaram eu me lembro muito bem foi a história de uma menina tem uma menina que tinha oito entre oito e dez anos eu não me lembro mais se eu não mas eu me lembro muito de uma cena que aconteceu e que eu fiz no meu rapor de estágio né um dia eu chego na frente do CAS o CAS se encontra ou se encontrava ou se encontra atrás da rodoviária a velha rodoviária lá de Campinã Grande aí eu chego de manhã cedinho vou abrir na porta e vejo um senhor subindo na calçada com uma brueta uma brueta é carroça aquelas carroças de ferro com uma rodinha na frente um senhor com essa carroça de ferro e na carroça tinha essa menina dentro que quando me viu na frente do CAS quase que solta dessa carroça tão alegre que ela estava era de uma deficiência intelectual e motora né ela solta 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 faz a maior festa quando ela me vê dentro da da carroça chega a carrocinha e isso quase que eu choro eu fiquei tão emocionada porque eu fiquei pensando em tudo que a gente faz aqui aqui eles tem direito a uma ajuda do governo para comprar cadeira de roda eles tem cadeira de roda com isso cadeira de roda com aqui se tem um pneu que está empinado a gente joga na caçamba e se passa lá onde eu trabalho a cadeira está velha mas a cadeira não está velha de jeito nenhum se eu levasse para o Brasil e ia aproveitar mas é porque é tão caro para transportar tudo isso tem um pneu empinado a gente troca tem uma roda ou um negócio alguma coisa que está quebrada mas que a gente poderia muito bem reparar e dar a outra pessoa ou continuar utilizando aqui a gente joga fora eles tem aquelas cadeiras aquelas cadeiras de roda que fica em pé aquelas cadeiras de roda que se deita tudo isso paga uma parte enorme pelo governo pelo sistema de saúde francesa e quando eu vejo sabendo que a gente fazia tudo isso aqui na França quando eu vi essa menina nessa carroça de ferro porque não tinha uma cadeira de roda eu só faltei morrer de chorar morrer de chorar chorar porque eu fiquei muito emocionada e pronto fiz isso eu contei essa história no meu rapor de estágio e eles ficaram apaixonados eu seduzi o júri por essas minhas histórias mas foi de coração porque eu adorei o que eu tinha feito no caso pronto terminou essa parte ufa as portas se fecham agora nessa história porque elas se abriram para o meu caminho profissional aqui na França e agora eu deixo tudo isso atrás pronto passou terminei vocês viram as dificuldades que foi para conseguir a batalha e graças a Deus consegui com uma nota de 22 sobre 25 foi uma nota muito boa no grupo de 45 mas tiveram 25 sobre 25 e aí terminei com sucesso comecei com dificuldade terminei com muito sucesso e com o diploma na mão fui a batalha de conseguir o emprego mas esse é um tipo de emprego aqui na França que você não fica desempregada você obter um diploma desse você não tem desemprego não fica desempregada de jeito nenhum pronto aí fui batalhar fui trabalhar em Paris passei um momento trabalhando na região parisiana e que não gostava de jeito nenhum que eu tinha que fazer o parcurso de trem bem cedinho me acordar às 5 horas para estar 8 horas da manhã no centro e fiquei traumatizada depois que eu trabalhei em Paris eu não podia mais escutar a zoada do trem aquela zoadinha bem fininha quando o trem está andando e eu fiquei traumatizada no que mais saber de Paris e voltei a esse centro onde eu fazia onde eu fiz minha formação o centro do famoso diretor do caixão e onde eu fiquei durante 10 anos trabalhei lá pronto olha aí a minha aventura portas abertas para o mundo do trabalho na França e depois eu vou contar o resto para vocês ainda tem muita coisa porque eu também não parei por lá fiz outras coisas e eu vou contar tudo isso para vocês voilà 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 merci 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 a todo mundo que 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 obrigada 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 a todo mundo que olha minhas vídeos e que compartilham e que dá um like continue 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 porque ontem parabéns para você eu eu obtive meus dois mil visualizações meus dois mil minhas duas mil visualizações pronto aí super contente como um pintinho na cagulha tchau tchau eu estou faltando com outras coisas com outras histórias aventuras tá certo o cheirão em todo mundo bizu 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 e abiatou tchau 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 Obrigado.